A gente tem uma novidade para mostrar aqui nas lojas únicas, a partir de agora a gente vai começar a andar pela loja e mostrar algumas atrações. No programa de hoje, tudo por partes, no programa de hoje nós vamos mostrar justamente, está muito em alta, as corridas, as caminhadas, o pessoal que aproveita as ruas de TAPS que são bem planas para justamente praticarem exercícios no final do dia, no final de semana. E as lojas únicas estão realmente com uma linha exclusiva aqui na cidade de TAPS, aqui na região, para as corredoras, para quem anda de bicicleta e para quem gosta de fazer caminhada. A partir de agora, a gente vai estar mostrando para vocês. Tudo da marca Alten, uma das marcas mais reconhecidas do esporte brasileiro, para quem quer correr, ir na academia ou fazer aquela caminhada de fim da tarde. Você já sabe, passe agora mesmo na loja única. Voltando, obviamente, das lojas únicas, circulando aqui pelo centro de TAPS e claro, não tem como ir nas lojas únicas, meus grandes amigos, Grazi e Maiara, e não vim com a sacola cheia, afinal, nesse clima de corrida, caminhada, todo mundo nesse clima fitness, não tem como não aproveitar as novidades que as lojas únicas estão proporcionando, não só para o TAPS, mas também para todos os moradores, veranistas e turistas que estão circulando neste momento na cidade de TAPS. TAPS TAPS Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de TAPS e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em TAPS na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.